Música Salve salve família massa, dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente você que tá chegando aqui no canal agora Seja muito bem vindo Se gostar do conteúdozão já se inscreve Fortalece daí Que a gente fortalece de cá Beleza rapaziada Satisfação, satisfação, obrigado a todos vocês aqui Primeiramente você que não me segue ainda no meu Instagram Vai lá no meu Instagram que vai aparecer aqui na tela Segue lá, se inscreveu por esse videozão Dessa forma você vai tá ajudando bastante Beleza Tô aqui no rolezão com a CB1000 Só o cano No meio da madruga São 1h20 da manhã E eu comecei a gravar mano Pra você ver Isso aqui tá muito escandaloso Na moral A CB1000 só o cano tá berrando demais Ela tá muito brava Os meninos ficaram lá no posto Eu vim embora Porque sei lá Tava afim pra casa já Rolezão suave Já deu E Queria mostrar pra vocês Como que isso aqui tá berrando Cê é louco Vou ver se eu pego uma reta louca aqui Pra gente dar uma esticada Pra vocês sentirem aí a vibe Vamos lá Cê é louco Mano Tava errando muito Ó Não sei se dá pra ouvir os pipocos mano Pipocando pra caramba hein Mano Mano do céu Cê é louco Acorda Rapaziada Acorda que tem uma CB1000 Só o cano Passando aqui na sua timeline Rapaziada Seguinte Véi Ultimamente eu tenho agradecido tanto a Deus Por tudo que vem acontecendo na minha vida E eu queria deixar uma mensagem pra você Sempre que você estiver passando por um momento difícil mano De achar que é o fim Fica tranquilo Porque Deus tem um plano na sua vida Tá ligado Ele nunca dá um fardo mais pesado do que você possa carregar Então Eu sei que tem muita situação que a pessoa passa com um amigo falso Com família que a vez não aceita o cara Véi São inúmeras situações Tá ligado Mas pra tudo Deus tem um plano Então mano Não desiste nunca Tá ligado A hora de vocês vai chegar também Pô Tem calma Se eu pudesse Voltar no tempo Na época do colégio E falar pra mim mesmo Dá umas dicas Véi Eu acho que a primeira dica que eu daria Seria a seguinte Seria o seguinte Nota boa no colégio Não te garante Um bom emprego Mano Nem sempre o que tirar melhor em nota Vai ser o mais determinado Vai ser o que vai conquistar as melhores coisas Tá ligado As vezes O cara não tem nota boa Tipo eu no colégio Não tirava muita nota boa Mas sempre fui esforçado e determinado Tá ligado E conquistei minhas coisas assim Com determinação Foca e disciplina Então sempre que Você estiver Triste Pensando assim Ah eu não tenho as melhores notas Seja no colégio Seja na faculdade Mano Faz com que a tua determinação E a tua capacidade Seja muito melhor Do que a sua inteligência Pra tirar boas notas Tá ligado Essa seria a primeira dica Que eu daria pra mim mesmo A segunda dica Que eu daria pra mim mesmo Seria o seguinte Mano Tem calma Não se desespera Quando eu era mais novo Eu era um moleque Que eu ficava desesperado Muito fácil Pelo seguinte fato De Querer muita coisa É muito rápido Eu achava que Há 18 anos Eu já tinha que ter minha casa Já devia ter tudo Mano Então tipo Eu corria contra o tempo Tá ligado E isso não era uma coisa boa Mano Então tipo Vocês tem que entender Que é tudo no tempo certo Mano Confia Tá ligado Só confia Outra dica Que eu daria pra mim mesmo Mano É o seguinte Amigo do peito É pai e mãe Mano Amigo É pai e mãe O resto Mano É tudo temporário Na época do colégio Eu tinha amigo Que dizia Que seria para sempre Nunca a gente ia se separar E tá aí Cadê a rapaziada hoje O trabalho As coisas da vida Isso tudo faz com que Você tenha novos planos Outra determinação Outro rumo Então tipo Não é para sempre Então amigo É pai e mãe Abraça teu pai Abraça tua mãe Valoriza Outra dica Que eu daria pra mim mesmo É o seguinte Respeita tua família Quando eu era mais novo Eu entrava em muito conflito Com meus pais Meu pai Minha mãe Meu avô Minha avó Entrava em muito conflito Mesmo Porque eles falavam E eu não queria ouvir Eu seguia a minha tese Por um lado Isso foi bom Mas pelo outro Foi péssimo Então hoje Tudo que eles falam Eu abaixo a cabeça E apenas obedeço Porque o que pai e mãe Fala É a voz da experiência Um dia Vocês vão ser pai E vocês vão entender O que eu estou dizendo Isso aí é o que eu diria Para mim mesmo Porque A vida é muito louca Você quando é jovem Você faz cada besteira Por inúmeras vezes Eu saí de casa Brigado Com meus pais Só para beber Com meus amigos Mano Olha que loucura Sair de casa Para beber Hoje em dia Eu não bebo No fundo Estou um cara Mais tranquilo Porque eu reavaliei Os valores da vida E vi que o cara Está bebendo Essas coisas Não levam o cara A nada É uma felicidade passageira Você vai ser feliz Por alguns momentos Daqui a pouco Acabou-se Então procure coisas Que sejam sólidas Na sua vida Que te façam feliz Mas por um longo período Não por um curto período Tipo a bebida Bebida Deixa você felizão Naquele momento Que está embriagado Daqui a pouco passa Não se envolva com droga Nem nada Essa é a dica Essa é a dica que eu dou Para todos vocês Tem calma Que as coisas vão acontecer Na vida de vocês É só ter calma Que tudo vai fluir É só ter fé Então Mantenha calma Disciplina Humildade Acima de tudo Seja sempre um cara humilde Nunca negue as suas origens Se você veio de um bairro humilde Uma comunidade humilde Muitas vezes Seja sempre um cara humilde Humilde que eu digo Não é você ser pobre Você não tem nada Humilde que eu digo Se você um dia estiver Na sua Ferrari Que você sempre tenha Humildade de voltar Lá na quebrada Que você nasceu Cumprimentar a rapaziada Dar um abraço Dizer Porra mano Estava com saudade Que dinheiro nenhum Cumpre o caráter De todos vocês Tá ligado Essa é a dica chave Que eu dou Então Nunca deixe Nunca, nunca deixe O dinheiro subir pra cabeça Porque isso aqui Tudo é passageiro Hoje a gente tá aqui De cbbio Amanhã eu posso estar De bicicleta de novo E a vida não para Não tenha medo De começar do zero Tudo de novo Quantas vezes for preciso Luta Nunca baixe a cabeça Nunca, nunca, nunca Nunca baixe a cabeça Não importa quantas vezes A vida te bate O que importa É quantas vezes Você se mantém de pé Beleza rapaziada Então nunca deixe Que diga que você Não pode sonhar Se é teu sonho Luta Corre atrás Um dia você chega lá Sem pressa Como eu disse Disciplina e humildade Família Sempre Sempre, sempre Disciplina e humildade Como vocês vem acompanhando Meu trajeto No Youtube Tô lutando Pra chegar aos 100 mil inscritos Tá difícil mano Mas a gente vai chegar lá Sem pressa Tudo acontece no tempo certo Então fortalece família Se inscreve no canal aí Pô, dá uma força Que é tudo nosso Tamo aí pra somar Isso aqui rapaziada Um dia pode passar Mas enquanto não passa mano A gente aproveita Até o último momento É nóis Pega Você é louco Você bebiu só o cano Ferra demais Isso aqui foi meu sonho Um dia No meu sonho Era mesmo assim A moto berrando Fazendo zoada Era o que eu sempre quis Que hoje Quase duas horas da manhã Eu tô aqui falando pra vocês Que não desista Dos seus sonhos A sua hora vai chegar Basta ter fé Não desiste Você pode estar passando Por algum momento difícil Mas mano É só uma fase Tanto o tempo ruim Quanto o tempo bom Nenhum deles São para sempre Se você está passando Por algum momento difícil Tem calma Daqui a pouco passa E Se você está passando Por algum momento bom Mano Aproveita Porque daqui a pouco Também passa Nenhuma fase boa É para sempre família Então aproveita sempre Aproveita todos os momentos Da sua vida Porque você nunca sabe O dia de amanhã Nunca esqueça Da rapaziada Que ajudou você A chegar onde você está Nunca E também Nunca esqueça Aqueles que tentaram Destruir Nunca esqueça Aqueles que tentaram Botar você pra trás Nunca esqueça Aquele que não estendeu a mão Quando você precisou Nunca A vida A vida é uma caixinha De surpresa Hoje você pode estar Precisando de uma ajuda E o cara não estender a mão Amanhã pode ser ele Assim como já aconteceu Comigo Muitas vezes Eu precisei de ajuda E a galera não me ajudou E quando a galera Precisou de ajuda Eu fiz diferente Porque o erro Não está em mim O erro está neles Então é um defeito deles Não o meu Então eu fui lá Estendi a mão E ajudei E ajudo de novo Quantas vezes for necessário Carro na contramão Isso é louco E ajudo quantas vezes for necessário Tá ligado Porque o defeito é deles Nunca se iguale A galera Pega a visão família Nunca se iguale A aqueles que querem Ele destruir Fica tranquilo Rapaziada Ele se destrói Sozinho Não fica muito perto De gente Que fala mal Dos outros Por que mano Vou dar uma dica chave Se aquele cara Fala mal Dos seus amigos Por trás Na sua frente Ai Ele também vai falar mal De você Por trás Porra Tá ligado Isso já aconteceu Comigo inúmeras vezes Família Então mano Não deixa se abalar Com isso Beleza Se o cara Tá tentando Destruir Fica tranquilo Deixa Que ele se destrói Sozinho Pode deixar Que ele se destrói Sozinho Rapaziada Essa é a dica Que eu dou Hoje no Motovlog Raizão Aqui pra vocês Com a CB1000 Só O canotão Fih Bagulho tá doido Viu A CB1000 Tá berrando Muito Então Satisfação Tem todos vocês Aqui assistindo Meu vídeo De coração A todos vocês Muito Obrigado Eu nada Seria sem vocês Aqui Os inscritos do canal Muito obrigado De coração Vocês são Foda É uma satisfação É uma satisfação Enorme Ter vocês Aqui A gente Produz Conteúdo Dá bom Trabalho Mas acredita Rapaziada A gente faz Com o maior carinho Aí pra vocês Beleza Nunca desista Dos seus sonhos Essa É a dica Que eu dou Pra vocês Beleza Quando chegar No topo Nunca esqueça Da rapaziada Que ajudou você A chegar Onde você Tá Aquela rapaziada Que estendeu a mão Se o cara Precisar de uma ajuda Fortalece Vai lá Na casa do cara Pergunta se o cara Tá bem Representa Daí Satisfação Rapaziada Todos vocês Que tão aí Na correria Aí do dia a dia Foco Força E fé Não deixe Que de Nunca deixe Que ninguém Destrua seus sonhos Se é seu sonho Seja qual for Corre atrás Um dia Você chega lá Beleza Tamo junto Família Satisfação Enorme Pega 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 É nóis Família Até o próximo Videozão Você que assistiu Gostou Tamo junto Que papai do céu Que papai do céu Possa sempre Lhe guiar E que nunca O dinheiro Compre a sua Postura Beleza Mano a moto Tá ferrando Pra caramba Cê é louco Satisfação Demais Rapaziada Trabalha 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 Muito Até que Suada Do seu sonho Seja Maior Do que A palavra Dos invejosos Que não Querem ver Você crescer Beleza É nóis Vou lezando A madruga Do jeitinho Que você gosta Motoblog Raiz E esse É o meu sonho Pega Só vamos Tamo junto Família Valeu Até o próximo Videozão É nóis Pega a visão Dia de rolê Do Recife Para o mundo todo Fui Na quebrada Nós é tudo respeitado Maluqueiro bem trajado E hoje é dia de rolê